Maloqueiro, ser humano e suas contradições, remix Sou WG pra firmar, meu espaço vou dominar Monstro pra contrariar, meus pensamentos são esses Quero ver eu e você no iate forgando A gostosa cinderã na frente desfilando Quem disse que eu não posso um dia fazer esses bagulho Quem quer só viver na merda, sem futuro, garanto que quer a nave Mais cabulosa a lupa, o choque nextel, pra ir a forrar Quer tá também, com um bolo de dinheiro na mão, a 9mm pra melhor ocasião Quer água de bandido, quer tá envolvido, quer tá junto, misturado, colado Com sinistros artigos impecáveis, perfume exalando Cordão no pescoço igual a luz, clareando no seu carro Se eu tiver marca de dedo, você vai ficar bravo Ser humano e suas contradições Contradições